Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Emergência. Como sempre, temos como convidado o Presidente da República, a quem passo de já saudar. Sua Excelência, Presidente da República, seja muito bem-vindo. E hoje também temos mais um tema, mas antes, gostava que o Presidente saudasse a sua nação. Muito obrigado pela oportunidade que tem me dado de poder partilhar aquilo que são as situações atuais do país, no que o PS se encontram, e também voltar a reprisar nos meus endereços dos pésames, a toda a família lutada pela situação dos insurgentes na província de Cabo Delgado. Dizer que estamos aqui para prestar todo o nosso apoio a todo o cidadão moçambicano que estamos aqui. Sr. Presidente, hoje vamos entrar um bocadinho naquilo que é a sua vida íntima, vamos falar da sua família. Gostou-me de perceber como é que tem sido a questão da emergência com a sua família? Tem continuado uma vida normal ou há algumas mudanças vividas no seio da sua família? Olha, essa pergunta é muito inteligente. Olha, a minha família não é uma família diferente de qualquer família moçambicana. Temos também os mesmos hábitos e costumes de todo moçambicano. Eu também gosto, às vezes, de sair ali com a minha esposa, ir comprar um peixe e voltar. Gosto também. Tenho também, alguns dias meus, também como cidadão. Eu sou cidadão moçambicano. O fato de ser presidente não quer dizer que também não tenha restrições, que possa beber ali, sentar ali no pulmão, beber o meu uísque com moça. Não. Temos também algumas restrições. Ok, Sr. Presidente. Mas, Sr. Presidente, eu gostava de saber exatamente daquilo que a gente tem acompanhado nas redes sociais. Tenho certeza que o presidente também recebe, porque tem que estar informado daquilo que acontece no seu país. Vem me perdoar, Sr. Presidente, mas as questões aqui são colocadas porque o nosso povo quer saber. Sr. Presidente, o que é que tem a dizer sobre os trazes, os vestes da Primeira-Dama? Olha, vocês reclamam tanto de arte. Falam lá porque não valorizam a arte, não valorizam os nossos estilistas nacionais, não valorizam a nossa cultura. Esse é um grande problema, porque começa agora. O que é que tem a ver? Aquele é um traje africano. Ela valoriza os trazes africanos. Se estivesse, talvez, com um fato italiano, vocês podiam gostar. Uma mulher africana vestida num traje africano, feito por um estilista africano, moçambicano. Qual é o mais orgulho que você quer ter para além daquilo? Concordo, Sr. Presidente, mas estamos a ver que a imagem está a ser ridicularizada nas redes sociais. Há uma medida que pode ser tomada para... Olha, foi o que eu lhe disse. Há posições que impõem esse tipo de situação. E eu sou o Presidente da República. Não tenho que me preocupar com algumas coisas que tem feito. Já me fizeram de bebê, por exemplo. Eu vi. Recebi no WhatsApp. Sr. Presidente, usa WhatsApp? Olha, eu sou um cidadão moçambicano. Ou tem alguma lei que diz que o Presidente não pode WhatsAppar? Existe? O Sr. Presidente usa redes sociais? Tem Facebook? Olha, sou um cidadão moçambicano. Também tenho amigos. É o que estou tentando lhe dizer em poucas palavras. Mas já dizem que as páginas do Presidente são geridas por pessoas? Olha, você que gera a minha respiração, por exemplo. Olha, sou um cidadão moçambicano. Agora, se existir uma lei que diz que o Presidente não pode ter amigos, tem que andar só com o seu serviço secreto, a segurança, aí talvez você pode ter algum fundamento para tocar nesse ponto. Enquanto não existe nenhuma lei que prove o contrário, tenho meu telefone também. Tenho também a minha privacidade. Sr. Presidente, muito obrigado. Olha, eu só queria deixar aqui um ponto. Esclarecer para todos os moçambicanos. O Presidente, a figura do Presidente também é pessoa. Eu vejo novela. Lá em casa também discutimos com a Isaura por causa do remoto. Nós também temos esses problemas que vocês têm tido. Não pensem que a gente lá não se zanga por causa do remoto. Ah, por querer. Eu, por exemplo, gosto muito de ver novela das 18. Só não vou fazer aqui a propriedade do canal. Mas eu gosto. Quando tenho reuniões, chega às 8 horas, às vezes fico aflito. Epa! A minha novela, a minha novela. E uma solução que vocês podem não achar normal. Também sou a pessoa. A minha mulher também cozinha. Quando chego em casa, às vezes ela está dando a cozinhar. E olha, só para dizer claro, nós lá na Ponta Vermelha temos a melhor televisão. Está na sala. E eu gosto muito. Quando vou no quarto, basta ver um filme, 2, 2, 30 minutos, já apanhei sono. E eu não gosto. Ficar na cama, logo durmo. Então, prefiro ver na sala. Então, esta confusão do remoto-controlo... Aquilo, como acontece nas famílias moçambicanas. Ah, pai, pai, pai. Tenho filhos. Vive com os meus filhos. A minha esposa. Então, eu preciso que as pessoas ponham isso na cabeça. O Presidente também é pessoa. Também zango. Quando a minha mulher pega o telefone, fica um do lado. Também zango. Ela também zango quando o meu telefone toca. Ah, então há questões também de ciúme dentro, não sei, da família. Também, para além de ser Presidente, sou um jovem bonito. Há que dizer isso? Sim, Sr. Presidente. Ou não acha que o Presidente é bonito? É bonito, Sr. Presidente. Não, não. É bonito, Sr. Presidente. Ok, Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado. Não sei se tem alguma coisa a dizer. Ora, eu vou voltar sempre a reprisar a mesma situação. Nesse estado em que estamos, continuem com as medidas de prevenção. Ficar em casa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estas foram as palavras do Sr. Presidente. Voltamos na próxima edição com muito mais, com o nosso convidado. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto